O que se não o Ministério Público me prende aqui na porta? O Renato, foi preso o policial civil suspeito de vazar fotos da autópsia da Maria Melonça. Que papelão, Renato! É, Tiago, e é importante ressaltar o seguinte, né? Dois mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em relação a uma servidora ali da Polícia Civil já no IML e esse policial que é lá de Santa Luzia. Ele foi preso, não é por causa da questão da Marília Mendonça, não. Foi preso porque estava com drogas. O quê? Drogas. Não, peraí, ele é suspeito de vazar fotos da Marília Mendonça. Já é um absurdo, uma vergonha. Um policial de 25 anos de carreira fazer uma coisa dessa. Suspeito. Aí vai a polícia lá, atrás dele, ele estava cheio de droga. No carro dele a polícia encontrou um baseado, né? Um cigarro de artigo, um cigarrinho que criança não fuma, né? Um chacinho que o vovó não toma, né? A erva que não é cidreira. Dez pedras de criptonita, Tiago. Ou seja, o familiar do Crack. E, pasmem, 45 pinos ficou caído. Caramba, Alberto. 45 pinos ficou caído. Aí ele foi preso. Beleza? Foi preso. Com regidoria da polícia civil, tem que ser esse mesmo, né? Não podemos... Cortou na carne. Não pode compactuar. E tem esse BO todo da Marília Mendonça aí, que também é suspeito. Vamos conferir a reportagem completa pra você entender o caso. O cara já... 25 anos de polícia fazendo um papelão desse. Vamos ver. Fontes ligadas às investigações sobre o vazamento das fotos de necrópsia da cantora Marília Mendonça. Confirmaram ao jornal aqui que um inspetor da Delegacia de Mulheres de Santa Luzia foi preso durante cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Com ele foram encontrados 41 pinos de cocaína e porções de maconha. Ele foi ouvido e liberado. Além do inspetor, as investigações também chegaram até uma servidora do setor de toxicologia do IML. Eles são investigados pela corrigedoria. O vazamento aconteceu dentro do sistema da polícia civil de Minas Gerais. E segundo a corporação, os responsáveis podem ser punidos com o afastamento ou demissão. Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021 em um acidente aéreo em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Além dela, também foram vítimas o tio e assessor da cantora, além do piloto e copiloto do avião. Que saudade da Marília Mendonça, viu Renato? Que talento que a gente perdeu, né? Agora, Renato, você estava dizendo que ele foi solto já? Já, na audiência de custódia, né? E a juíza, Thiago, a gente respeita a decisão judicial, a gente é obrigado a respeitar, mas não é obrigado a concordar, né? Podemos questionar. E vivemos numa democracia. Podemos questionar. Pelo menos por enquanto, né? E aí, sabe o que ela disse? O que, Renato? Que a quantidade de drogas não é exorbitante. O que? 40 pinos de cocaína? 45 pinos de cocaína. Não é... Ela está na decisão da juíza, hein? Não é uma quantidade exorbitante. Só que ele é um agente da lei, poxa vida! Que coisa! Ele é um agente da lei, pra qualquer um, 45 pinos, já não é um usuário, né? Porque o camarada tirar 45 pinos, ele morde overdose na hora. 45 pinos sendo um policial civil de 25 anos de carreira. E a juíza achou normal, Renato? É, eu vou te falar um negócio, viu? Eu devo estar maluco, Thiago. Eu devo estar maluco, só pode.